Olá Cassiano Bittencourt pelo Compom da Tese, toda sexta-feira nós estamos aqui para o Compom da Tese. Uma boa noite para todo mundo, a ideia aqui é basicamente comentar aqui o que teve de mais relevante durante a semana, sempre aconselho assistir o abertura de mercado que acaba tendo um pouco mais de variedade ali do que é exposto, dado que é todo dia, então sempre tem como adicionar coisas que não são tão nervosas, nerválgicas como aqui. De qualquer forma, aqui embaixo na descrição do vídeo a gente tem as notícias que acompanham para quem quiser aprofundar a informação e ir mais a fundo nos assuntos que são comentados aqui. Sempre bom começar com o disclaimer, o que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto, não é de qualquer forma, um modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, a gente começa com a isenção com o IDV, o Instituto de Desenvolvimento do Varejo, e a gente vai ver a CNI, a Confederação Nacional da Indústria, também comentando lá para os podcasts no final, mas comentando que a isenção das remessas de até 50 dólares, isenção de imposto, sobre as remessas de até 50 dólares do exterior para cá para o Brasil, vai custar aproximadamente 2 milhões de empregos, basicamente ele começando o lobby forte contra a liberação de tributação de importação, basicamente ele querendo uma equiparação da tributação versus as indústrias que operam dentro do Brasil gerando emprego, o que faz total sentido, mas já começando aí com o lobby carregado de um delta terrorismo acompanhado da CNI, justamente algo que não deve passar em colo nessa questão de liberar importação até 50 dólares sem qualquer tipo de tributação, certo? Não faz sentido não ter paridade na forma que você trata a operação lá de fora, gerando emprego lá fora e a operação aqui no Brasil, certo? Então isso daí começa a dar justamente a cara da discussão que a gente deve ter aí para frente sobre esse assunto, certo? O populismo não vai vingar ali. O Haddad falando que a desoneração da Folha deve vir combinado com a reforma do imposto de renda, isso daí eu coloco aqui já porque toda vez que se comenta a reforma tributária, falando especificamente da tributação de dividendos, sempre se comenta usando aquilo ali como argumento para o terror, certo? E o que a gente vê toda vez que é comentado é que não deve vir, não é essa ideia de vir tributação sobre dividendos sem acompanhar de uma desoneração na parte da produtiva, certo? Na parte ali, especialmente Folha de Pagamento. Por quê? Porque senão você tem um aumento de imposto, certo? Você não tem uma mudança na parte da tributação e o governo não vai conseguir se livrar com o aumento de imposto. É uma ideia absurdamente impopular que simplesmente não vai passar, certo? Então, eu já coloco aqui a intenção e a fala para garantir que quando começarem a falar de tributação de dividendos, vocês já saibam, sim, deve ter uma tributação de dividendos, mas nada mais do que eu estou fazendo é passar a tributação que está na base produtiva para cima da distribuição de lucro, o que acaba sendo positivo, a gente já comentou aqui no canal inúmeras vezes, certo? Então, só para deixar claro que não é o fim do mundo, quando vier, não caiam na balela de, meu Deus do céu, vamos tributar o dividendo, vamos duplicar a tributação, não é isso que está acontecendo, tá? A China planejando construir um sistema de satélite rival ao Starlink do Elon Musk, então a gente começa a ver levantando ali o interesse da internet por aquela grade de satélite gigantesca, de pequenos satélites em volta do mundo que a gente está vendo se formalizar primariamente pela Starlink, a China com interesse também, com força estatal. E aqui, desse primeiro momento aqui de falar de notícias gerais, tem um aqui que é pura e simplesmente mais curiosidade minha, mas a gente está vendo algumas operações mais empresas trabalhando com levedura, com micro-organismos para a produção de moléculas, em geral proteína e por aí vai, e agora uma delas fazendo sabores diferentes combinados de coisas diferentes, como por exemplo lá um delta do sabor da laranja com um delta do sabor do pineapple, do abacaxi, certo? De modo a criar outros sabores que a gente nunca sentiu na vida, isso daqui simplesmente absurdo, assim, eu estou achando animal, e muito mais um comentário porque eu fiquei maravilhado com a notícia, do que propriamente algo que seja relevante para qualquer coisa. Passando aos ativos que não estão no portfólio, a gente tem o PECAR3, o Grupo Pão de Açúcar, rejeitando a nova oferta do bilionário colombiano pela Exito, a parte internacional da operação. Eu vejo como muito positivo, dado que vale muito mais a pena para os acionistas receberem a BDR do Exito, uma vez que claramente a gente começa a ver ali que o bilionário está basicamente querendo pagar um desconto em cima de uma operação que é bem sucedida lá fora. Como a gente viu a recusa da primeira, agora com o aumento da oferta ainda, sim, uma recusa, acho que esse movimento aqui positivo para os acionistas atuais do Pão de Açúcar, tem o zero de interesse no grupo, mas acaba sendo, é um movimento positivo. A Vívio, de material de material hospitalar, pretendendo fazer um follow-on de 750 milhões, então algo aí que movimenta mais o mercado, a Sinqia deve fechar a capital com uma proposta de 2,5 bi, aproximadamente, pelo capital total da empresa, combinando ali com a operação que é chamada Evertech, é R$27,19 por ação de pagamento, isso daí deve tirar ela da minha necessidade de analisar, eu agradeço essa parte de verdade. Falando dos ativos do portfólio, a Itaúsa, que não está do portfólio, vendendo ações, 5,6 milhões de ações da XP, só comentando para não caírem em truque, truqueiragem, balela aí, isso aqui é mais do que natural, comentado há 300 anos, a Itaúsa, quando assumiu essa participação, já colocou que não tinha interesse em manter dentro do portfólio, queria ali o que dá aos poucos, a gente comenta isso aqui, inclusive, na análise da Itaúsa, que se não me engano está no quarto trimestre de 2022 no canal, zero preocupado, só para não passar a ideia de, ai meu Deus do céu, vai afetar a XP, lhufas, zero relevante isso aqui. Passando aos podcasts, a gente tem a Rosiane Kennedy voltando, num quadro que eu comentei tempos atrás, que ia parar, inclusive ia dar um hiato, que eu estava torcendo para que voltasse, ela falando sobre política, ela é muito direta, muito no ponto, pega a parte ali da entranha do governo, da política em Brasília, simplesmente maravilhosa, ela voltou agora, terça e toda, e terça e quinta, ela divulgando junto ao Estadão, com a Rádio Eldorado, podcast, eu postei um deles essa semana no Stories, de qualquer forma está aqui embaixo, coluna do Estadão com a Rosiane Kennedy, a gente tem o Cassiano Ribeiro, Cassiano também, comentando a questão da descoberta de dois casos de gripe aviária, aqui em Santa Catarina, certo? E aí, por conseguinte, o Japão bloqueando as compras, dá uma ideia ali da relevância que Santa Catarina tem, na questão aviária, mas também, da não periculosidade que trata, especificamente com relação ao percentual, exportado para o Japão, e por aí vai, ele comenta mais a fundo, acho que vale a pena para quem tiver curiosidade, entrevista com o Bernardo Apia, com o Bernardo Apia, que é justamente a pessoa que desenvolveu a tal reforma tributária que está sendo passada pelo Congresso, acho que vale a pena, está uma entrevista pequena, de 12 minutos, onde o Bernardo Apia trata da questão de o que ele vê, de como é que está indo, do andamento, do que ele tinha como visão previamente, acho bem interessante, a Sônia Raci falando de taxação de dividendos, está justamente dando um breve histórico de porquê que hoje não taxa dividendos no Brasil, acho bem interessante, é um podcast super curtinho, um minuto e meio, mas bem interessante para dar uma noção de como é que foi essa dinâmica, lá de 95 para cá, o ponto final, comentando aquela outra ponta da CNI, da Confederação Nacional de Indústria, comentando que deve ter a demissão de 500 mil pessoas, por causa da isenção de taxa de importação para importações abaixo de 50 dólares, esse daqui é a outra ponta que eu comentei lá no começo do canal, também acho que vale a pena, PBS NewsHour, comentando a evolução, alguns pontos da evolução da guerra da Ucrânia, está aqui o nome do podcast Slow Pace of Ukraine's Counter Offensive, Prompts Military Strategy Questions, então comentando ali o questionamento sobre a forma estratégica da Ucrânia na contra-ofensiva, o PBS NewsHour também, comentando aí a conversa que eles tiveram com vários representantes do lado do governo republicano, que tem vínculo com o Trump, falando justamente sobre a ideia do Trump de se reeleito, expandir absolutamente, absurdamente o poder executivo, o poder do executivo no governo americano, ou seja, enfraquecer outras instituições para que o poder executivo tenha mais poderio, e isso daí foi um movimento que eu comentei que seria negativo, estilo aumentar número de cadeiras no Supremo Tribunal, certo? A gente comentou lá na eleição nossa aqui de 2022, e agora a gente vê lá nos Estados Unidos um ímpeto alinhado com isso, próximo disso, que eu vejo como negativo, o nome do podcast Trump Plans to Massively Expand Executive Power, If Elected, Report Céss, tá? Então, fechando com o What's Next CBD, com o último podcast aí, comentando a questão de acidentes e mortes por atropelamento ou por acidente com veículo, e mostrando que é uma questão muito mais estrutural do que pura e simplesmente caso a caso. Eu achei bem interessante o estudo, que foi feito como um todo, comentando essa parte de uma análise mais estrutural da forma como a gente estrutura as vias para lidar com o carro e mostrando que aquilo ali é a causa principal de tanto acidente e não propriamente um motorista fez X, um motorista fez errado, mas muito mais uma questão estrutural que poderia ser resolvida. O nome do podcast é America's Killer Car Problem. E por hoje ficamos por aqui, eu estendi aqui um pouquinho, mas acho que vale a pena, são vários podcasts ali em português, por exemplo, para a galera que só tem acesso ali aos em português, vários essa semana. Aconselho muito o acompanhamento da Rosiã Kennedy toda terça e quinta. Vale lembrar, precisando de mim, estou sempre no Insta, arroba e vestiu com sim, só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas está sempre lá no Insta. E vale lembrar que quem aprende a pensar boa ou supera com um mero detalhe, tem uma galera nova no canal, sejam bem-vindos. O pessoal do canal está fazendo um esforço do caramba para resolver vocês super bem, eu vejo direto a galera dando bom dia, bom dia aos novos do canal veementemente assistir o vídeo organização do canal que eu tenho postado na descrição do abertura de mercado e também está na página inicial do canal para ele dar uma ideia de como aproveitar melhor o canal. É um vídeo curto, nada demais, só ajuda a entender como é que o canal funciona. Um beijo para todo mundo e nos falamos num bem daqui a pouco e amanhã a gente começa, tem um vídeo novo especial que eu não vou comentar, assistam amanhã e ponto. Valeu galera, beijão!